O senhor poderia atualizar as informações climáticas da região que você está lá? Sim, estamos em Teresina, no Piauí. Você que já veio a Teresina, não precisa nem falar o que está passando aqui. Você que não veio, quando vier, vem de shorts, chinelo e camiseta cavada. Você está atualizado agora? Sim. Quantos graus agora? Os 43. Música Conta para a gente o projeto do seu cabelo. Conta aí o projeto. Vai ser o seguinte, dia 21 de dezembro. Vamos fazer umas trancinhas aqui. Um segredo, olha a cor que vai ser a trança ali. Assim, verdinha. Verdinha. Cobre as suas transas de mel. Há, zé. Há, zé. Há, zé. Um Wander. Um Wander. Um Wander. Não, esse aqui é o... Ele está mais para o Beatles lá, como é que chama? John Lennon. John Lennon. John Lennon. Estou lendo. Estou lendo. Estou lendo. Estou lendo. Estou lendo. Estou lendo. Carta aí. Não, eu não... Eu só sei mesmo. Ele é o mesmo! Feijo! Hum, memory cry! Eu to passada, chocada! Meu Deus! Nossa! O inglês gastou agora, cê viu, galera? Meme Cry! Isso é um amiguinho, tipo? Ah, chupou, chupou! Ele não vai ter... Só que tá no chão pra gente ver carreira e eu vou dar uma carreira filé, velho! Depois o nadinho põe a slow motion, fica massa! Você sabe? Snow motion? O que é snow motion? Snow motion é movimento na neve. Snow motion. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Vai na carreira, velho. Pode o Tico. Você não esqueceu dele hoje? Não? Não esquece dele. O que aconteceu no último show? O assessor errou o tempo. Deixa ele ver isso. Como é que foi? O que aconteceu? Estava programado. Esse cara aqui não subiu no show passado. Vou mostrar agora. Você já fez ajuste técnico por aí. Vem cá. Ajuste técnico. Mais conhecido como? Bora por baixo primeiro. Gambiar. Essa peça aqui, em todos os shows, ele caía. Aí a gente desenvolveu um sistema. Como prender esses parafusos, né? Nossa! Aí a gente chegou... Esse cara aqui. Esse cara aqui. Isso aqui é fita isolante, ó. Isso aqui é um parafuso? É. Ele amarrou aqui, ó. Se você focar bem aqui, tá amarrado aqui, ó. Aí ele segura, ó. Que já é dez shows. Isso não é um barbante, isso não é corda, isso não é nada. É fita isolante. Isso chama-se ajuste técnico. Não cai mais. Mais conhecido como? Juliarra. Nós evoluímos todos porque nós pensamos. Se pensa, logo existe. Existiu alguns eventos atrás que houve chuva, né Guina? Houve chuva. Então a gente preparou um novo... Maricá. 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 A produção sempre teve que evoluir. A gente evoluímos todos. Então dá licencinha, Guina, que agora a gente pode soltar em dói de papel na chuva lá. Ah, agora ele é bem lacrado. Viu? Agora não tem mais problema. Agora é a prova de... Organizações Tabajara. Organizações Tabajara. Não é por nada não, ó. Mas tem dois caras pra montar uma bateria. Eu acho isso um absurdo, cara. Aí... Aí o de baixo lá, ó. Tá vendo? Aí o de baixo fica trabalhando e o de cima fica... Fica limpando a tela do computador. Hã? Estamos com um pequeno problema de relacionamento aqui, ó. Depois ele vai conversar. Presta atenção. Esse caboclo, chamado Tico... Tá regulando essa lâmpada em cima daquela caixa ali. Com toda a segurança do mundo. O Andinho... Tá falando, cara, cuidado. Cuidado, cuidado. Vai cair. É. E o Elipse não tá bem apertado. Vai cair na hora do show. Pelo amor de Deus, hein, Dico? É, ó. Mas não é culpa minha. Viu? Ó. Não é culpa minha. Vai cair na hora do show Elipse. Pelo amor de Deus, hein, Dico? É. 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 O que acontece aí? o telefone que trabalha no couro? É. Salado, você tá feliz, salado? Não. Você precisa abrir o sorriso, Salado. Você precisa? Você não põe nada não, mas o gancho ta com bracket lágrimas. Aqui, Salado? Olha aqui Que tempo, salada Olha, rapaz do céu Olha, gente, olha aqui Olha só, quanta Chegou o meu momento O que foi, Zé? Estou procurando rede Gente, pelo bem que você quer Sua mãe, não bota isso no ar, não Isso é uma vergonha A ideia foi dele, tá? Mostre para o Brasil que a Missão TB É fitness, Eduardo Vai, acelera, Ayrton O rapaz acabou de falar Que aqui tem internet E eu não duvido, né? Olha o tanto de rede Nossa, todo mundo vai fazer as piadas, Zé Vai você também, vai Se a gente já fez Já fez mesmo? Olha lá Está todo mundo fazendo as piadas Ninguém é original Só eu Ah, não, eu achei que eu teria sido Sério, eu achei que saiu daqui Sozinho Sem ninguém falar Por que? Quem esqueceu? Quem esqueceu? Quem monta esse aqui? Quem esqueceu de montar a recerte aqui agora? Está na mão, né? Esse canudo O que você tem a dizer da sua defesa? Eu e o Andinho somos deficientes É essa a sua defesa? Eu e ele Ah, você e ele Olha lá Olha onde que ele fica, ó A pessoa dá o sangue pela missão, filho, ó É muita oração, filho É muita reza Até agora você não estava fazendo nada Foi só que chegou o povo aí Chegou o povo, né, filho? Você quer mostrar que você trabalha? Eu quero trabalho Que ele chega Doar o sangue E o artista Que ele chega O que ele chega É uma É uma É uma Isso aqui é a Ceará Mirinho, filho! É, Gê! Sério? Tá com pressa, filho? Ah, é, não é? Por que você tá com pressa? Porra, não é? Janta? Quem falou pra você que vai ter janta? Vocês estão achando que tem janta hoje? Eu quero fazer clima. Vou pegar um violão, fazer um igual. Faz, Chico. Vou pegar um violão ali. Como é aquela música da Tornê Somos? Então, canta. É assim? Segunda vez, né? Você pergunta pra mim, mano. Irmão, mandaram nós no restaurante errado, irmão. Você só come casamete. Pois é, isso aqui nem casamete. Olha, olha, olha. Olha que bonita, olha. Olha que bonita. Olha a bonita. Sobremesa, sobremesa aí no começo. Eu não sei comer essas coisas não, bicho. O que é isso aí, Thiago? Isso aqui é uma cartola de brigadeiro. Isso aqui é a cocada da onde? Da moça. Da moça. Nossa. Rapaz, parabéns, viu? Alô, galera. Tudo bem com vocês? Passando aqui pra agradecer o Valdir e o Paulo que nos acolheram. Toda a galera do Serra Mirim aqui. O chão de onde foi demais. Você que é do Serra Mirim, você que é de Natal, você que é do Japão, vem aqui por favor e coma, porque meu amigo vou falar com vocês. Que delícia. Obrigado, gente. Desculpa a vocês. Aí, ó, sucesso. Obrigado. Obrigado. Tchau.